É, vem? Bota aí pra ver se tem esse menino de sax, bota aí, bota aí Olha Eugênio, olha Eugênio, do nosso tempo agora, olha Se eu quiser chorar, problema meu Quem perdeu você fui eu Me deixa aqui no meu canto só Se eu me machuquei, problema meu Quem acreditou fui eu Me deixa aqui no meu canto só Agora vai começar É muita história, é muita história, vai Não fique chorando com a perna de mim A vida não é dessas, amor, é assim Só sou o primeiro que passa por isso Só quero perdar de ter compaixão Deixa que eu cuido do meu coração Me deixe só Problema meu, se tu é bem demais Problema meu, se perdi a paz Se eu errar de dor E seja, olha Eugênio Problema meu, se não me quer mais Problema meu, vou deixar pra trás Se eu errar de dor Que seja por amor Não fique chorando com a perna de mim A vida não é dessas, amor, é assim Só sou o primeiro que passa por isso Não quero perdar de ter compaixão Deixa que eu cuido do meu coração Me deixe só Problema meu, se tu é bem demais Problema meu, se perdi a paz Se eu errar de dor E seja por amor Problema meu, se não me quer mais Eu vou deixar pra trás Se eu errar de dor E seja por amor Do jeito que vai